Então vamos aí para o nosso Instagram da Assembleia, vamos lá. Depois eu falo sobre o Brasil, vamos lá. Vamos ver o que tem de novidade aí, vamos lá. O que tem de novidade, mostra aí, vamos lá. Holanda destaca a vistoria da Prefeitura às obras do residencial Morada do Sol. Parabéns aí, ô prefeita de Valdo Holanda. O que tem esse aí? Roberto Costa denuncia a falta d'água em Bacabal e cobra a solução da gestão. O que mais que tem aí? Cadê o aplicativo da Assembleia? É aquele aplicativo que você coloca o celular em suas mãos e você ficar sabendo de tudo da vida do seu deputado. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso diretor do Complexo de Comunicação, nosso querido Carlos Alberto, pessoa sensata, pessoa elegante, não é não? Grande abraço, meu querido companheiro. Joga aí, vamos lá. Quer conhecer o trabalho do seu deputado estadual? Baixe no Google Play o aplicativo para Android e acompanhe em tempo real as sessões da TV Assembleia pelo celular. Agora, todas as ações do Legislativo estão ao seu alcance, na palma da mão. TV Assembleia, canal 51.2, uma TV cidadã, para você acompanhar o trabalho do seu deputado estadual. Olha, você, profissional serralheiro, sabe aonde ir quando quer qualidade e preço justo? E quando quer uma torcida de verdade, você sabe aonde ir? Então chegou a sua hora. Dia 23 de abril é dia do serralheiro. E para comemorar essa data, a promoção que é uma verdadeira torcida está de volta. É a promoção Amigos da Aço que chegou com a torcida do serralheiro maranhense. É muito simples participar. A cada R$ 100,00 em compra, você ganha o cupom para concorrer a uma moto 6G 125 e fanzerinho, que será sorteada no dia 14 de maio. Além dessa máquina, ainda tem milhares de prêmios. Entre eles, uma máquina de solda que será sorteada no seu dia 23 de abril. Por aqui, pela Aço Maranhão, já está todo mundo da torcida. Não fique de fora. São milhares de prêmios. Participe. É qualidade, preço justo. Entrega rápida para todo o Maranhão. E claro, uma torcida e tanto que você encontra na Guajajara, Furquine e no Maiobão. Promoção Amigos da Aço, só na Aço Maranhão. Mais informações, ligue no 3216 1400. Olha aí, olha. O cara lá em Passo do Lumiar, Novo Horizonte, Clenilson, olha aí. Ligado no Zé Cirilo, na TV Difusora. Um grande abraço, Clenilson. Que legal, cara. Olha, hoje eu entreguei, hoje eu estive com o meu amigo Araújo, da Espuma Flex. Atenção, olha isso aí. Atenção mamães, atenção papais, né? Você que vai dar o colchão de presente para sua mãe, agora é 50%, Henrique, de desconto. 50%. Espuma Flex tem na Cidade Operária, na Coab, tem Bacabeira, tem Bacabal, tem Pedreira, tem Coroninho em Caxias, tem Bacabal, tem São Mateus. Onde você vê essa marca? Espuma Flex, eletrodomésticos, sabe que quem fabrica os melhores colchões, quem é? Quem é? Espuma Flex, 50%, né não? Olha, eu quero mandar um abraço também aí, para vocês que vão participar, desse encontro, dia 23 de abril, das 8 às 12 horas. Lá na Unidade Garrido do Renascença. Autismo, esse mundo também é nosso. Presta bem atenção, que isso é uma coisa muito interessante aqui, ó. Vagas limitadas e gratuitas. Inscrições, unidades das farmácias Garrido, que tem uma no Renascença, bem colada da Pão e Leite, uma na Coama. Cinco de palestra, aspectos comunicacionais do transtorno do espectro autista. Uma visão fonaudiólica com Carol Lopes, e a fonaudióloga que conhece, sem dúvida, o segmento. Autismo, incluir agora é lei. Cristiane Soares, terapeuta educacional. É importante participar. Terapeuta ocupacional, lógico. Transtorno do espectro. Ajuste conhecendo os métodos e programa. Rose Cristiano Belo. Cristiane Belo, não é Cristiane, né? Cristina, aliás, Rose Cristina Belo. Terapeuta ocupacional. As informações você encontra nesses telefones aí, ó. 8269-2539, 8701-2240, 8837-4606, 8258-3307. Aquelas já estão. Facilitar, apoio, farmácias Garrido. Muito importante esse trabalho, viu? E eu quero até lembrar que esse encontro vai acontecer, viu, produção? Ao lado da Pão e Leite, não é não? A Pão e Leite, que já é uma padaria ou uma confeitaria. Ali tem de tudo, tem café da manhã, aí tem buffet ao almoço, buffet no jantar, dos meus amigos Anny e do meu amigo Cristiano, né? Que agora as autoridades, as pessoas mais destacadas da sociedade. Mostra aí a marquinha, a marquinha, aquela marquinha só da Pão e Leite aí, que você vai ver que a Pão e Leite está com tudo na Crista da Onda. Tem Pão e Leite aqui no Renascença, tem Pão e Leite lá no João Paulo, não é não? Para você realmente ter ideia de que até em Timon tem, né, dona Ivelta? Até em Timon tem essa marca maravilhosa, conhecida aí, ó. Pão e Leite, olha aí, ó. Mostra essa marca aí, ó. Pão e Leite, não é não? Um grande abraço à Anne, é a minha amiga Cristiane, não é não? Eu quero também lembrar que a nossa Água Max, cadê a Água Max? Cadê a Água Max aí? Água Max já é referência no transporte de água potável por meio de caminhão pipa. Atua neste ramo com muita transparência, disponibilizando para seus clientes laudo de análise de águas minerais, toda documentação ambiental legal, alvaraz sanitário dos seus caminhões, frota moderna higienizada com tanques de inox, equipe atenciosa e comprometida, preços competitivos para clientes de fidelidade, Água Max, a qualidade que faz a diferença, ó. Você quer ver o telefone? Veja o VT da Água Max que tem uma história de respeito e credibilidade no mercado. Água tem que ser preciosa e ela tem. Joga no ar. A Água Max é uma empresa do ramo de água potável em caminhão pipa que já é referência em qualidade e atendimento. Possui todas as licenças ambientais e cumpre rigorosamente todas as normas da vigilância sanitária. Hoje, opera com oito caminhões tanques em aço inox. Envia mensalmente suas análises de água para seus clientes. Água Max. Seja você também um cliente da Água Max. A qualidade que faz a diferença. Água Max. Telefone para pedidos 3226-2067. Olha, eu acho muito legal quando eu falei ainda há pouco de autismo, né? Esse mundo também é nosso. 23 de abril, viu? De oito às doze horas na unidade Garrido do Renascença. Não se esqueça, esse compromisso é importante, viu? Você também participa disso. E aí Obrigado.